E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Rodrigo e hoje nós vamos falar sobre as espécies que possuem as picadas mais dolorosas do planeta. O engraçado disso é que geralmente essas picadas pertencem a seres pequenos que parecem inofensivos, mas não devemos subestimar suas picadas que causam uma dor terrível. Por esse motivo o vídeo de hoje é as 5 picadas mais dolorosas do mundo. Como sempre, antes de começar, você pode estar deixando seu like e se inscrevendo no canal se você é novo. E também se você quiser me seguir nas redes sociais, os links vão estar aí na descrição, beleza? Segue lá! Então, bora para a lista! Em quinto lugar, Monstro de Gila. Estamos falando agora do maior lagarto que existe nos Estados Unidos. O Monstro de Gila tem esse nome por causa que o seu primeiro avistamento aconteceu no Rio Gila, no Arizona. A criatura conta com uma aparência bem curiosa que no mínimo deve te mostrar que você deve tomar cuidado com ele. Além disso, seu veneno, que é bastante tóxico, não é letal, mas mesmo assim as suas mordidas são muito dolorosas. Por esse motivo, é melhor você evitar de ser mordido por essa espécie de lagarto, até porque você possui uma vantagem. Essas criaturas costumam ser lentas. Em quarto lugar, Escorpião Casca do Arizona. Esse escorpião é conhecido por ser feroz e não se intimidar fácil. Bastante encontrado no Arizona, quem topar com ele deve tomar o máximo de cuidado possível para não ser picado, pois o problema pode ser maior do que você pensa à primeira vista. O seu veneno é considerado bastante potente, podendo até mesmo matar uma pessoa. E não só isso, ele também acaba causando bastante dor, formigamentos e diversos outros sintomas secundários. Por isso, cuidado quando você for no Arizona. Lá é tipo Austrália, só tem bicho perigoso. Em terceiro lugar, Peixe-Pedra. Dessa vez, vamos falar sobre uma criatura do mar, para mostrar a vocês que o mar não está de brincadeira. Considerado como o mais perigoso do mundo, o Peixe-Pedra tem esse nome devido a sua aparência, que é facilmente confundida com uma pedra. Esse peixe, bastante territorial, é nativo das praias da Austrália, e não é incomum de acontecer de alguma pessoa pisar nele na praia. Os pesquisadores dizem que quem tiver essa má sorte, passará por uma dor enorme, que dependendo do caso, nem mesmo a morfina poderá amenizar a dor. E como se não bastasse ele já ser perigoso no mar, esse pequeno bichinho consegue viver fora d'água por um dia inteiro, o que aumenta ainda mais a chance de uma pessoa topar com ele e sofrer uma dor terrível. Sério, galera, me escuta. Vocês não vão querer se encontrar com esse bichinho por aí. Em segundo lugar, Água-Viva Mortal. Conhecida como um dos animais mais perigosos do mundo, a Água-Viva Mortal habita a Austrália. Como sempre, tem que ser a Austrália, né? As suas vítimas relatam que o seu veneno é tão perigoso, mas tão perigoso, que pode facilmente levar à morte. E como se não bastasse, elas também relatam que a dor causada pelos tentáculos é quase como se fosse milhões de choques elétricos. Sério, velho, imagina a dor disso, que pelo que dizem, pode até mesmo fazer a pessoa desmaiar. E não para por aí, pessoal. Eles também podem provocar danos secundários, como dor constante e parada cardiorrespiratória. Então, como vocês viram, é preciso tomar muito cuidado quando for nadar em águas australianas, porque lá existem muitos animais perigosos como esse. Em primeiro lugar, ouriço de fogo. O ouriço de fogo é um bicho que aparentemente é calmo e tranquilo, mas não se engane. Essa criatura é natural do Pacífico, sendo encontrada na Austrália e no Havaí. Por isso, quem vai nas praias desses locais deve tomar muito cuidado para não pisar nesse invertebrado de 20 centímetros. Porque se você for azarado e pisar em seus espinhos, imediatamente uma forte toxina vai ser liberada no seu corpo, causando queimaduras e paralisia rapidamente. Então, se você topar com uma dessas criaturas por aí, todo cuidado é pouco, beleza? Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Deixa aí nos comentários se você já sofreu uma dor terrível por causa de uma picada. Se você aí gostou do vídeo, não custa nada você deixar o seu like para fortalecer o canal. E também, se você quiser mais vídeos como esse, só é se inscrever e ativar a notificação, beleza? Então é isso, família, e até o próximo vídeo. Falou!